Música Eu vou fazer um breve resumo, os Akitas se encontravam em algumas regiões do Japão, mas principalmente ao norte do Japão, na região de Hokkaido, existiam cães que chamavam de Matagis ou Matagis, são cães de caça. Então o cão, de um modo geral, ele foi introduzido na vida como um companheiro do ser humano, em primeiro lugar para auxiliá-lo em determinados momentos, quando o homem das cavernas percebeu que ele podia ter uma característica de desenvolvimento do seu clã muito mais forte, se ele tivesse algum animal aliado a ele, ele começou a observar que alguns cães, que não eram cães ainda, mas um tipo de um lobo, perseguia, acompanhava a trajetória das aldeias, dos homens, e se alimentavam dos restos de comida que esses homens deixavam. Até hoje existe uma figura ilustrativa de que o cão gosta do osso. Na verdade, primitivamente falando, o cão ficava com o osso, porque o homem comia a carne e deixava os ossos lá dos animais que ele caçava, e aí os lobos ou cães primitivos se alimentavam daquelas sobras que eram os ossos. Então é daí que vem essa ideia de proximidade de cão com o homem. O homem começou a ver que se ele tivesse um cão que fosse treinado ou tivesse alguma habilidade na caça, ele teria muito mais vantagens sobre os outros animais. Então ele começou a tratar bem esse tipo de cão primitivo, esse cão tipo lobo, justamente para que fizesse a função de um amigo, um auxiliador, na hora de uma caça. E aí começam a surgir os primeiros cães, os primitivos cães de caça. E justamente essa é a origem de um cão como o Akita ou qualquer outro dos primitivos. Então a gente tem que ter, em primeiro lugar, essa visão de que isso começou muito, mas muito remotamente, milhares de anos atrás, e a gente não tem nem como avaliar exatamente essa data, mas tiveram povos muito importantes na origem do Japão, como os Ainus, que são um povo que era estritamente caçadores, viviam em aldeias, e esse povo era detentor de algumas raças caninas, no caso de alguns cães, justamente oriundos dessa primitividade canina. Bom, seguindo, nós vamos chegar um pouco mais adiante, dando um passo aí, bastante, um salto bem longo, né? Nós chegamos numa época em que o Japão tinha a figura importantíssima do samurai. O samurai que era nada mais, nada menos do que um defensor imperial e defendia o imperador, defendia os clãs, as aldeias onde eles moravam. Ele era tido como alguém muito habilidoso do ponto de vista estratégico, do ponto de vista moral, né? E oferecia a sua própria vida para a defesa, para defender o imperialismo, para defender a todos aqueles que fossem voltados a uma nobreza no Japão antigo. E justamente o samurai é aquele camarada que, de repente, começa a ter o seu próprio cão, a ter um companheiro íntimo dele. E esse companheiro, então, vai acompanhar a trajetória do samurai, vai acompanhar a trajetória da aldeia onde eles viviam, remotamente, e vai desenvolver uma característica de proximidade e lealdade, que é, talvez, a principal característica do samurai e do cão samurai. Isso é bastante importante porque, no padrão, trazemos como akitas de combate, mas esse combate não é um combate militar, mas sim um combate bélico, bem anterior ao militarismo, né? Então, na época do shogunato, existiam os samurais que estavam preparados a dar a sua vida para proteger, no caso, o shogun, e para proteger aquele imperador, aquele detentor dos títulos de nobreza naquela época. E os samurais eram muito, digamos, leais, eles eram detentores de uma filosofia que transcendia um comportamento normal e natural de um militar, né? Ele era além disso. Mas era de vital importância que ele também tivesse seu aliado canino. Naquela época já existia essa troca de interesse entre o homem ter o seu animal, ter o seu cão e esse cão acompanhá-lo nas batalhas, nas guerras, nas disputas, enfim, em todas as questões que fossem adiante. E daí vem, então, esse sentimento de lealdade. Talvez a raça Akita tenha a fama de um dos cães mais leais. E não é só fama, é uma verdade. Existe uma lealdade muito grande. Aliás, talvez seja essa a questão desse comportamento, desse temperamento, que tanto encanta os criadores do mundo inteiro. Encanta as pessoas que gostam, mas muita gente gosta apenas pelo aspecto estético, porque realmente ele também é lindo, é um cachorro muito bonito. Mas verdadeiramente o que compõe essa beleza é o temperamento, esse comportamento leal e definitivamente um eterno amigo do seu companheiro homem, é o Akita. E aí ele acompanhando essa trajetória do Japão, houve um momento em que haviam rinhas, assim como os homens também disputavam determinadas questões. E isso partia do ponto da honra, do ponto da espada, que eles levavam a fio das catanas lá, que eles tinham essa disputa. Mas existia um momento em que os animais começaram a disputar. E eles traduziram isso em algumas rinhas. E esses cães participavam dessas rinhas. Nessa época, nós temos algumas informações de cães, dos que datam aí, 1800 e alguma coisa. Nós temos cães com essa característica, as Akitas com esse perfil característico, que eram Akitas que foram até introduzidas a algumas outras raças ocidentais para torná-los maiores, mais fortes, mais robustos, para enfrentar as suas batalhas. E justamente aí surge um cão, surge um cão que até o momento não tem um nome, mas o Japão cria cães e determina pelo tamanho. Cão de raça japonesa de pequeno porte, de médio porte, de grande porte. E o Akita, então, é o cão japonês de grande porte, que é selecionado e depois da era do Shogun Tokugawa, ele começa a ser identificado como o cão da região de Akita. E leva o nome de Akita, que traz até hoje. Mas, enfim, essa é uma rápida passada sobre a trajetória do Akita. Na época da guerra, os Akitas foram quase extintos, porque só podiam ter no Japão cães da raça pastora alemão e dominado pelo exército japonês. O japonês tinha dificuldade até alimentar comida em época de guerra e tudo mais. Então, os cães, na sua grande maioria, foram sacrificados se não fossem cães designados pelo exército. Mas, em algumas aldeias, alguns aficionados à raça acabaram guardando e resgatando, a partir daqueles poucos exemplares que eles esconderam, cães que fossem contemporâneos do Akita de hoje. E aí, o que nós temos? Nós temos uma seleção natural que começa a partir do pós-guerra. Duas linhagens foram muito importantes para que a colônia, a comunidade akiteira do Japão, se interessasse em desenvolver o Akita que nós conhecemos hoje, o Akita contemporâneo, o Akita de hoje. Essas duas linhagens, uma linhagem chamava-se a linhagem Dewa e a outra linhagem chamava-se a linhagem Ishinoseki. Numa disputa, em 1950 mais ou menos, disputaram dois cães, cada um oriundo de uma dessas linhagens. E o Goromarugo, da linhagem Ishinoseki, foi o cachorro vencedor. O Goromarugo foi o cão que foi eleito, ele foi venceu e foi eleito o cão interessante para que o Japão fizesse a seleção dos cães. Nós tivemos, então, de 1950 para cá, um desenvolvimento bastante importante. E aí, os principais clubes que desenvolviam a raça, e até hoje, apesar de existirem outros, mas outros dois ou três, existe o mais importante clube da raça, que é a Akiho. Akita Ken Inu Hozonkai é a organização no Japão, na cidade de Odate, na região de Akita, que mais tem, digamos, se preocupado em termos mundiais, é a maior entidade do Akita, e eles são os que mais se preocupam em desenvolver e resgatar todas as características que compõem a raça, as características que são participantes da raça como é hoje. E essas características são importantíssimas para que a gente tenha a verdadeira essência do Akita.